Música Arthur viu, na frente e atrás ele tá comandando a vitória do Meia Boca Juniors Olha a bola cobrada no primeiro pau, o ouvidozinho voltou o Arthur, girou, perna esquerda bateu pro gol Era o Vitor, goleirão fez a defesa, Rodrigo É, a grande, a grande defesa Música Lá vem a equipe do Socanelinhas, vai conduzindo a bola aqui na da grande área, lá do direito, bateu pro gol O goleiro salva com o pé, escanteio, Rodrigo Outra jogada da equipe do Socanelinhas Música O árbitro Viola viu, marcou, perante pra equipe dos Cururus É o Diaguinho que vai pra bola, atenção, Diaguinho bateu pro gol, pegou o goleiro no rebate E o remate, gol Dá tempo de empatar o jogo, lá vai Vargas, largou, na quina da grande área, bateu pro gol O espalma o goleiro Voltando nove segundos, ele faz um milagre, Rodrigo Que jogada Olha a bola pra equipe do Superdance João Moura, largou da frente da grande área, vai pintar o segundo gol, bateu o goleiro Grande defesa, Teteu, bateu pro gol, agora trabalhou legal, goleirão Colossi Música 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 Música